Lucas, eu tenho uma pergunta pra você e pra Camila, que é uma pergunta que vocês tiveram na TV e que vocês, que são mais novos que eu... Eu não. Ele. Enfim. Eu sou de 77. Eu também, somos dois. Também? Dezembro, você. Setembro. É 24 de dezembro, nasci no Natal. 28 de setembro. Então, você não acha que a TV, num período atrás, ela não manipulava muita coisa? Sempre. Ela levava tudo pra onde ela queria? Até hoje, né? Sempre. Mas isso sempre foi. É o que a gente fala do reality show. A pessoa é aquilo. Mas eles direcionam. Teve um momento do reality que a gente falou, chega. Quando teve a repescagem. No meio do reality, teve uma repescagem, o lado A, o lado B. Aí, o lado A, o nosso, era só brincadeira. O lado B, queria brigar. Aí, tava acabando o lado B. Tinha dois casais. Aí, um casal foi eliminado do lado B, que era a Nicole, que era a última que faltava. Aí, ela desceu, fez uma prova. Era o dia da repescagem. E voltou. E depois ganhou. Então, assim, nesse momento ali dentro, quando ela voltou. E voltou o Eliezer e a Camila. Que foi um casal que a gente sabe que saiu com alto índice de rejeição. Porque o Eliezer acabou brigando numa outra prova. Ficou super agressivo. Então, a gente sabe que ele saiu, tipo, chutado. A gente falou, como que os dois casais, né? Tipo, voltam a essa altura do campeonato. Aí, a gente falou, bom, o que vai fazer? Ou a gente segue o nosso aqui, vê até qual é a nossa hora de ficar aqui. Vamos curtindo do nosso jeito. O que adianta falar? Ei, que palhaça desse? Quero ir embora. O que vai adiantar? Tipo, vai sair um auê amanhã? Pois acabou, a vida segue. Amanhã tem outro reality, depois outro, depois outro. Vamos curtir, aproveitar nosso momento. Agora, a TV faz do jeito que ela quer. Não muda o caráter da pessoa. A pessoa fala, ah, porque eu não tenho esse caráter. Ah, eu não faria, eu não fiz isso. Não, você fez. Talvez eles tenham editado de uma forma que deixou mais pesado. Deixou pior pro seu lado. Porque a TV precisa fazer isso. Entendeu? Mas você fez aquilo. Ou você não... Você é ou não é aquilo. Não tem muito... Mas eles direcionam como eles querem em tudo. Em tudo. Manipular, né? Eu acho que eu vou um pouquinho mais a fundo, só. Eu acho que é isso que eu falo. Complementando o que a Camila disse. O reality show, ele só intensifica aquilo que você já é. Ele não cria. Ele só... É como se colocasse literalmente uma lupa. Uma lupa gigante em cima de você. E eles tentam pegar sempre o seu defeito, né? Não é o seu defeito, mas é aquilo que rende.